O SFT 6ª edição em homenagem ao Outubro Rosa, essas mulheres mostraram a quem vieram. Entre elas, mamãe, foi de conquistar o cinturão. É por quem eu luto, é por quem eu vivo. Excelente iniciativa do SFT de fazer um card em homenagem ao Outubro Rosa. Toque as lulas se quiserem. Olha só, hein? Não teve toque. Não teve toque, hein? Luta é franca, luta é aberta. Brasil e Argentina. Que alegria também poder dizer isso. Voltar com os eventos ao vivo, voltar com essa grande família que é o SFT. É a quinta vez que o SFT abraça essa importante mensagem. Olha a esticada que deu. Estou muito feliz que a minha mãe veio lá da Paraíba. É maravilhoso, um evento top desse. Outro, a mão esquerda! Gabriela Guerreiro, o cinturão vai frio. Pão da Serra!